Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Que a nossa quarta-feira hoje venha ser uma bênção. Venha ser um dia de muita paz, proteção, de boas notícias. Venha ser um dia que todas as muralhas, tudo aquilo que está impedindo coisas boas acontecerem na sua vida, caiam por terra. Hoje nós iremos orar nesse propósito. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor deu uma direção aos seus filhos. Que existia uma muralha, como eu estou dizendo esses últimos dias, que era impossível, impossível de ser vencida. Então Deus deu uma direção. Vocês darão sete voltas. Vocês darão sete voltas com fé. Vocês darão sete voltas crendo no sobrenatural. E na última volta que vocês derem, eu farei a muralha cair. Então ali nós entendemos que existem coisas que não é na força humana. Não são resolvidas na força humana. São resolvidas pelo poder de Deus. Quando você não consegue resolver algo com a sua capacidade, inteligência, com a sua força, você tem que colocar Deus na frente. Você tem que colocar Deus na frente para que Ele resolva. E é isso que eu creio que irá acontecer. Nós iremos orar, levantar um grande clamor, uma grande oração, uma oração de sete minutos, representando. Quando estamos em sete dias de oração, vamos orar sete minutos. Eu costumo dizer e ensinar que no mundo espiritual, datas, números, horários têm um significado, uma força muito grande. Nesses sete minutos de oração, eu declaro que tudo que é muralha cairá por terra. Você terá um grande testemunho para contar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Eu quero que você escreva aí, por favor, aí abaixo, dando legalidade espiritual. Você vai escrever assim, Todas as muralhas da minha vida, e vai escrever a área. Da minha vida financeira, sentimental, saúde. Você vai escrever todas as muralhas da minha vida, escreve a área. E depois você escreve, cairão por terra. Aleluia. Que todas as muralhas da minha vida física, que é a saúde, caiam por terra. Então você está dando legalidade, profetizando que essa vitória vai acontecer. Amém? Escreva aí, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele possa te livrar de todos os males. Eu digo isso aqui sempre. Aqui não é sobre religião, placa de igreja. Aqui eu falo de Deus, da sua palavra, que está aberta aqui na minha frente. E se você está aqui, acredite. Existe um plano, um propósito de Deus para a sua vida. Deixa Deus tomar frente. Deixa Deus tomar a direção da sua vida. Amém? Eu vou orar por você agora. E você que diz assim, continue orando por mim, bispo, porque eu preciso muito de oração. Você irá clicar aqui abaixo, na palavra inscrever-se. Tá bom? É gratuito. Você não paga nada. Aqui é uma corrente de oração. Todas as pessoas que clicam na palavra inscrever-se, o próprio YouTube escreve, registra o nome dessa pessoa nessa corrente de oração. Então, todos os dias que eu entro aqui para orar, esses nomes são apresentados a Deus. Tá bom? Então, não deixe de clicar na palavra inscrever-se para seu nome ser registrado aqui. E eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo do gostei. Tá bom? Eu quero colocar um testemunho aqui antes de começarmos a orar, porque bênção chama bênção. E eu creio que em breve será o seu testemunho que será ouvido aqui nessa corrente de oração. Se você não tem o número do WhatsApp para mandar o seu testemunho, 719-9927-9594. Amém? Estamos numa campanha de sete dias de oração. Foram sete voltas. A muralha caiu. O testemunho foi contado. Sete dias de oração. Não quebre. Não quebre por nada. Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos ouvir aqui um testemunho. Olá. Boa tarde. Eu sou a Ana de São Paulo. São Paulo. Eu sou testemunha da campanha Éfata. Estava procurando emprego. Éfata. Na último dia da campanha, me ligaram e fui fazer uma entrevista. E para a honra e glória do Senhor, vou começar a trabalhar dia 1º dos 6. Começar o mês. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelo carinho. Eu já disse que te amo hoje. Te amo, meu bispo querido. Também te amo, ovelha querida. Já vai começar o mês debaixo da benção. Já vai começar junho trabalhando. Deus é bom. Mais um. Bom dia, bispo. Me chamo Natália. Sou de Timóteo, Minas Gerais, mas moro em Bossa, Estados Unidos. Estados Unidos. E ontem, no último dia da campanha do Éfata, recebemos a benção na área financeira. Uns dias atrás, na oração da noite, o Senhor disse que temos que sonhar e idealizar o que queremos. Eu peguei aquilo comigo e tive certeza que no último dia do Éfata, a nossa benção chegaria. Recebemos nosso dinheiro, que estava preso na justiça, para a glória e a honra do Senhor. Deus é fiel. E obrigada, bispo, por todos os ensinamentos. Nossa família tem vários e vários testemunhos depois que começamos a ter rotina espiritual. Glória a Deus. Obrigada, bispo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, bispo. Eu também te amo, ovelha querida. Um abraço aí para todas as ovelhas que estão me acompanhando aí dos Estados Unidos. Tem muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, em outros países, né? Então, um abraço para vocês. Viu que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O que me chama a atenção é que a campanha, a campanha do Éfata, que foram três dias de campanha, já terminou tem dias, e até hoje tem testemunho. É porque eu vou ouvindo pela ordem que eu recebo, né? Então, assim, tem muitos testemunhos. Então, eu acho que vai virar o ano, vai acabar esse ano, e eu não vou conseguir de novo ouvir todos os testemunhos desse ano. Deus, Ele é fiel. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora, declarando que todas as muralhas caiam por terra. Você já compartilhou? Quem está comigo aqui, primiciando a Deus, quem é das primícias, quem está comigo aqui, primiciando a Deus, eu gostaria de pedir que, nesse momento, antes de eu orar, você poderia compartilhar com cinco pessoas? Compartilhe aí com cinco pessoas agora, por favor, velha querida. Elas já vão entrar aqui recebendo a oração. Elas já irão entrar aqui recebendo a bênção, recebendo a vitória. Compartilhe aí, por favor. Tá bom? Nós vamos agora orar. Vou colocar o fundo de oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, com toda a fé do nosso coração, levantamos, Pai, essa oração, esse clamor, essa petição a Ti. começamos, meu Deus, o nosso dia orando. Cremos que terminaremos o nosso dia agradecendo, debaixo da bênção, debaixo da vitória. Senhor, eu quero pedir a Ti por todos que estão nesta campanha de oração, derrubando as muralhas, que tudo aquilo, meu Pai, que está de pé na vida da Tua filha, que tudo aquilo que está de pé na vida do Teu filho, que tudo aquilo, meu Deus, que é luta, tudo aquilo que é prova, tudo aquilo, meu Pai, que é tribulação, que caia por terra. Assim como, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor orientou que os Teus filhos dessem sete voltas naquelas muralhas, cada dia uma volta, determinando, orando, nós estamos em sete dias de oração e eu creio que todo impedimento da vida financeira cairá por terra, assim como aquelas muralhas caíram, todo impedimento da vida sentimental cairá por terra, todo impedimento, meu Pai, da área física, da área familiar cairá por terra, não prevalecerá, porque Tu és Deus em nossa vida, porque Tu és fiel, aleluia. Pai, eu quero nesse dia orar por todos que já têm a sua rotina espiritual, estão aqui, Senhor, todos os dias e noites orando. Pai, eu quero orar por todos que entraram aqui hoje pela primeira vez e também já escreveram seus nomes, eu quero apresentar esses nomes aqui em oração agora. Pai, eu quero orar, Senhor, por todos os mais que vencedores, que na área da luta, da guerra, do problema, o Senhor os levante como mais que vencedores. Eu quero pedir a Ti que todos que apresentaram um copo d'água nesta oração, que seja essa água consagrada, abençoada pelo Teu poder, Pai, abençoada pelo Teu poder e pela Tua unção. E quando, meu Deus, a Tua filha beber, quando o Teu filho beber, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio que todas as muralhas e impossibilidades cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Toma posse, Deus é contigo, você está com Deus, todas as muralhas hão de cair por terra, não quebre os próximos dias, amém? Quem entrou aqui pela primeira vez no momento da oração, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, clique na palavra inscrever-se aqui abaixo para o Seu nome ser registrado nessa corrente de oração, tá bom? E eu peço aqui a todas as minhas ovelhas que estão aqui não saia sem fazer isso. Eu profetizo no dia de hoje que cada compartilhamento que você fizer é uma luz que você está enviando para a vida de alguém e uma luz que voltará porque quem faz o bem, o bem o encontra no meio do caminho. Amém? 18 horas nós voltamos na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.